A poucas horas do eclipse solar, todos os caminhos vão dar ao Hemisfério Norte. De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o fenómeno único, ao qual quase ninguém fica indiferente, será a total no extremo norte do Oceano Atlântico, nas Ilhas Faroe, Dinamarca, em Sevalbard, na Noruega e na região Ártica. A curiosidade é tanta que as Ilhas Faroe se encheram de turistas, as nuvens é que prometem estragar a contemplação. O risco de não ver coisa alguma existe, ou de ver apenas a sombra da Lua a vir em nossa direção de leste para oeste, a mais de mil quilómetros por hora. Será só isso que veremos se estiver nublado, como agora. Muitos turistas não se deixam vencer pelos obstáculos do tempo. Existem 40% de probabilidades de uma manhã nublada, por isso estamos a percorrer a ilha para tentar encontrar o melhor lugar para fotografar. As idílicas paisagens de Sevalbard, na Noruega, depressa, se encheram também de visitantes. Em Portugal, o eclipse será parcial, começando pelas 8 horas da manhã desta sexta-feira e terminando por volta das 10 horas, com o pico a acontecer pelas 9 horas. Tchau. Tchau.